Música Uma nova cultivar de milho desenvolvida pela Embrapa pode servir de alternativa para pessoas com intolerância alimentar. Algumas características dos grãos permitem a fabricação de produtos bem parecidos com aqueles que a gente já encontra no comércio. Veja no quadro de Anela Rural. No campo assim, não dá para ver muita diferença, mas é na cor e no tipo de grão que essa variedade de milho se destaca. Música Depois de colhida e retirada a palha, a nova variedade é assim, branca. Diferente de outras variedades que a gente está mais acostumado, que tem esse aspecto mais amarelado ou alaranjado. Outra característica é que ela é farinácea, ou seja, apta para panificação, para produção de pães, bolachas e com aspecto mais similar aos produtos feitos a partir do trigo. Por ser uma farinha branca, o mercado hoje, até por causa do trigo, busca uma coloração mais clara na farinha. Então, como o milho é branco, você consegue misturar a farinha e o pão fica mais branco também. Eberson, um dos pesquisadores responsáveis pela variedade, mostra que o grão do milho BRS 015 farináceo branco se esfarela assim, na ponta dos dedos, com uma leve pressão. Isso faz com que a farinha fique mais fininha. Esse tipo de grão também não tem uma substância presente em tudo que é feito de trigo, e a qual muita gente é intolerante. O milho não tem glúten, então ele acaba sendo importante para o consumo desse público. O glúten é uma proteína que deixa as massas mais macias. Mas pessoas com a doença celíaca não digerem bem essa substância. Quem não pode ou não quer consumir glúten, precisa encontrar opções para o consumo diário, oportunidade também para quem produz. Entrar em nichos de mercado, principalmente celíacos, ou o pessoal que demanda, que cada vez mais procura farinha de milho branca, para redução do glúten. A variedade é resultado de um trabalho de resgate do que é cultivado pelos agricultores do sul do Rio Grande do Sul por gerações. E por isso, é voltada para uso na região. As chamadas variedades crioulas são adaptadas às condições locais, por estarem na mesma região há muito tempo. Este pesquisador foi um dos responsáveis pelo resgate das primeiras sementes, e foi quem deu início à seleção do material. A primeira grande coleta que a gente teve de milho foi um projeto que tinha com a Pioneer e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles financiaram coletas na América Latina através do projeto LAMP, LAMP quer dizer projeto do milho para a América Latina, e foram avaliados esses materiais. E alguns milhos especiais, como o açoriano branco, foi continuado no trabalho de melhoramento a partir daí. O grande objetivo é a conservação do germoplasma, porque estava entrando a questão do milho híbrido e tal, ter uma coleta mais diversificada da variabilidade existente em milho para a América Latina e, no caso nosso, aqui no Brasil. Só que apesar de mais rústicas, as variedades crioulas têm uma limitação. Não são padronizadas. Isso dificulta estimar o desempenho das plantas. Por isso, os pesquisadores e agricultores selecionaram por vários anos as plantas com melhor desempenho e com algumas características de interesse para desenvolver a nova variedade. São plantas de porte baixo, com pouco mais de dois metros de altura. O porte mais baixo facilita a colheita. Acaba sendo mais eficiente porque você tem uma maior produção direcionada à espiga. Facilita o manejo e a limpeza. A seleção também buscou evitar alguns defeitos que poderiam comprometer a qualidade da farinha. O principal era que na espiga ele tinha grãos que tinham mancha amarelada. Então, a nossa seleção, através do teste de progênio, foi tirar aquela frequência de milhos com esse defeito. O milho BRS 015 farináceo branco dá uma espiga por planta, com produção média de 5 mil quilos por hectare. Ele também é varietal. Os agricultores podem produzir suas próprias sementes para cultivo na próxima safra. E não dependem da compra de novas sementes. Mas após maduras, as espigas não devem ficar muito tempo no campo, diferente das variedades mais comuns. Apesar de não ser muito alto, mas o caule ser fino, ela tende a quebrar bastante. Então, o ideal é realizar a colheita mais próximo da maturação fisiológica ou logo após a maturação fisiológica. Isso quer dizer que as espigas dessa variedade devem ser colhidas assim que maduras. O ciclo é de 130 dias para a maturação após o plantio. Na região sul, a semeadura vai de setembro a dezembro. O milho BRS 015 farináceo branco é a primeira a cultivar de milho farináceo no mercado. E por isso, os dados ainda são novos. Nós vamos ver agora mais detalhes sobre a composição desse grão, as possibilidades de mercado e as impressões de um agricultor que multiplicou o material no campo. Os diferenciais do milho BRS 015 farináceo branco não se limitam à cor e à textura. Análises fisico-químicas do grão que indicam a sua composição foram realizadas neste laboratório da Embrapa Clima Temperado. Os pesquisadores avaliaram os teores de umidade, fibras, gordura, proteínas e minerais. Com base em uma tabela nacional, que reúne dados sobre a composição dos principais alimentos consumidos no país, a nova variedade apresentou índices mais elevados de minerais. Nós identificamos que alguns minerais como cobre, ferro, manganês e zinco, os teores desses minerais no milho farináceo branco são relativamente superiores, e alguns até com bastante superioridade, à farinha de milho amarela que a tabela taco referencia. O mesmo ocorreu para o ferro e a proteína. Uma fatia de 100 gramas de pão, ela vai suprir, por exemplo, em ferro, 31% das necessidades diárias de ingestão de ferro de um adulto normal. Em termos de proteína, dessa mesma fatia? Ela já representa em torno de 12% das necessidades diárias de ingestão de proteínas. Esses compostos têm reflexo direto na qualidade da farinha. A ideia é que ela seja aproveitada em sua forma integral para incorporar os óleos naturais do milho, gorduras consideradas boas e responsáveis pelo bom funcionamento do organismo. Quando nós fazemos um pão, por exemplo, com a farinha de milho branco, o pão fica com um aspecto mais bonito e a massa do pão fica mais coesa, não fica debulhando, que normalmente o milho amarelo não dá uma característica boa na coesividade do pão. Mas para chegar na mesa das pessoas assim, já pronta para o consumo, é antes necessário produzir o grão e, então, transformá-lo em farinha. Essa cooperativa, localizada no município de Canguçu, faz isso. Reúne associações de agricultores familiares da região, atua no resgate de materiais crioulos, principalmente de milho e feijão, dá apoio na produção e venda de sementes e também na agregação de valor e comercialização dos produtos. E é justamente isso que eles pretendem fazer com o milho. Pretendemos agregar valor na produção dos agricultores, trazendo ele, industrializando e levando ao nosso consumidor um produto diferenciado que vai estar trazendo uma agregação de valores. Nós estamos também agregando valor porque nós transformamos ele em semente, estamos comercializando ele a um valor superior das demais sementes crioulas que a gente já produziu. Atualmente, a cooperativa trabalha com 18 variedades de milho crioulo, incluindo três farináceas, com embalagem diferenciada para cada uma delas. O novo milho deve integrar esse grupo a partir de 2020. A intenção é vender 30% mais caro com relação às outras variedades. Embora ele seja um material que não produza iguais aos demais, com esse valor que conseguimos agregar em cima desse material, ele vai estar beneficiado, enfim, vai estar trazendo um ganho maior ao nosso produtor. Eles são milhos que não têm alta produtividade, mas o que se dá ênfase nele é para os produtos especiais que ele é destinado. Então, a produção de farinha sem glúten, o milho verde, os bolos, inclusive a massa sem glúten, que era uma das propostas do nosso trabalho. Segundo o Fabris, ainda é um trabalho mais social do que econômico, mas que tem potencial porque pode atender nichos específicos, agregando valor de mercado. Não é apenas grão, é farinha e produção de sementes para outros agricultores. Nós saímos da cooperativa União, lá no centro da cidade de Kanguçu, e viemos até aqui o interior do município para conhecer a propriedade do seu Klebs, onde ele cultivou a variedade de milho farináceo branco pela primeira vez para a multiplicação de sementes. A ideia é que daqui saiam os grãos que serão comercializados aos produtores para cultivo na próxima safra. Atualmente, são dois produtores reproduzindo a semente básica na região. Seu Klebs dedicou duas áreas, totalizando um hectare. Plantou 20 quilos, colheu cerca de 40 sacos de sementes. O grão miúdo transformou em farinha. Eu já prontei porque eu imagino que vai ser boa, né? A gente pensa em comercializar farinha, né? E a farinha é uma qualidade muito boa, né? Quase igual farinha de trigo, assim, para se olhar, né? E a gente vai multiplicar a semente e tentar arrumar comércio aí para fazer farinha, né? Este mestrando em tecnologia de alimentos da Universidade Federal de Pelotas deu apoio às avaliações para desenvolvimento da variedade e estudou o desempenho da farinha para panificação. O farináceo branco, por ele apresentar um endosperma completamente farináceo, ou seja, todo endosperma dele é mais macio, vamos dizer assim, ele tem uma compactação menor entre os grãos de amido e a rede proteica. Essa compactação menor torna, então, ele ser um grão mais fácil para a produção de farinhas, gerando uma farinha mais fina, vamos dizer assim, onde, então, ele pode, lá no futuro, ser um grão bom para ser submetido para panificação. Ele tem um potencial superior ao milho amarelo, até pela característica de ser um milho branco, cuja farinha fica branca, muito semelhante à farinha de trigo. Inclusive, a farinha integral desse milho, ela fica com aspecto branco. Por ser farináceo, esse grão apresenta maior potencial de extração de amido, o que pode ajudar a dar estrutura e aquela consistência mais fofinha às massas, como todo mundo gosta. Falando da produção lá no campo, essa variedade tem ainda um outro diferencial. Por ser adaptada às condições locais, exige menor uso de insumos e vai bem na produção orgânica. É mais um apelo para um público que está em busca de melhor qualidade do alimento e de mais saúde. Ela tem sido avaliada na produção orgânica há alguns anos e tem tido uma boa produtividade. O interessante é agregar valor à farinha pela produção do sistema orgânico. O objetivo nosso é disponibilizar essa tecnologia para os agricultores familiares e entrar em nichos de mercado, principalmente celíacos ou pessoal que faz dieta com menos glúten. Na Ciasa desta semana, o quilo do repolho verde está cotado a R$ 1,00, uma variação positiva de 25%. O espinafre, o molho, também teve uma variação de 25% e está cotado a R$ 1,25. E o limão tahiti, o quilo, uma variação negativa de 24,92% com o preço hoje de R$ 2,50. O molho do agrião sofreu uma variação negativa de 19,28% e está cotado a R$ 0,67. Depois do intervalo, três gerações de uma família produzem de forma sustentável e eles nos ensinam uma receita especial de Natal.